As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama Só quer da boca pra fora Ou você me engana Oh, não está madura Onde está você agora Tão bonitinho Essa música é muito bonitinho Quando a gente gosta Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama Fala que me ama Só quer da boca pra fora Fala que me ama 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 Fala que me ama